Música Oi, oi gente, tudo bom? Hoje eu vou gravar pra vocês um vídeo de top 5 batons que eu mais estou usando, mais estou gostando E no vídeo de maquiagem, de conselho de maquiagem, não deu pra mostrar um por um, porque, né, era vários Então aqui vocês vão ver mais ou menos as cores assim que eu mais gosto, as cores de batom, né E eu vou começar com os mais fraquinhos, até os mais fortes, e espero que vocês gostem do vídeo Eu vou deixando uma filmagem pra vocês, bem direitinho, é, do nome e tal, do batom e também na minha boca, tá? Então vamos começar O primeiro calarinho que eu tenho aqui é esse aqui da Intense, do Boticário Eu vou deixando uma filmagem pra vocês verem na boca e vou mostrar pra vocês aqui rapidinho Ele é um nude assim, dá pra ser em qualquer lugar, tipo, com uma maquiagem forte, com uma maquiagem fraca Porque, gente, ele é bem fraquinho, mas ele é muito lindo, eu amo batom assim, bem fraquinho E ele é lindo, e ó, vem bastante Então é esse daqui, e ele é na cor 132 O segundo é esse daqui, que é da mesma marca, da mesma linha, que é da Oboticário, da linha Intense E ele tem a... os dois tem esse efeito mate, que tu coloca na boca e ele fica bem sequinho Mas não fica tão sequinho, sabe? Ele fica um pouquinho sequinho Então é mais embalagem E ele é um rosinho assim, mais fortinho, ó Assim E a cor dele é... 233, então dá pra ir em qualquer lugar mesmo, porque, tipo, ele é um rosinho bem fraquinho Então dá pra ir em qualquer lugar, com qualquer maquiagem também O próximo é esse aqui da Jasmine, que ele é 2 em 1 Olha, esses aqui Gente, eu não sei os preços direitinho, tá? Só tô mostrando os batons mesmo Só pesquisar aí na internet o que vocês acham E esse aqui é da Jasmine, ele é 2 em 1 Aqui, um lado, ele é gloss Ele é um gloss assim E no outro lado, ele é um batom Que eu uso mais o batom, então eu peguei mais por causa do batom 2 em 1, batom e brilho E o número dele é o 3 E ele é muito lindo, gente Ele é mais fortinho, assim Acho que combina bastante com maquiagem preta, assim, fica legal E eu adoro esse batom, ele é muito lindo O próximo, ele é o mais forte Ele é o rosa Que ele é da Natura Faces Olha Ele é dessas embalagens roxinhas aqui E é bom que tem um espelhinho E ele é... Gente, a cor já sumiu, olha Mas eu não sei a cor dele Não dá pra ver Mas ele é lindo Ele é um rosa, assim, ó Mais chiclete, sabe? E ele é muito bonito, gente Sério Tu coloca na boca, assim Fica maravilhoso E ele é muito lindo Eu já usei ele bastante Então é esse daqui da Natura Faces Ou Faces E o último, mais forte, mas não menos importante Esse aqui da Dylos Que eu também não achei a cor dele Acho que a Dylos não coloca na embalagem a cor Só na caixinha, eu acho Porque a gente não tem a cor nele E nem aqui embaixo Nem nada, tá? Mas ele... Ele já é bem velhinho Da Dylos Color Ele é dessa embalagem aqui E ele é um vermelho Lindo Ele parece ser bem fechado, assim Quando tu olha, né? Não sei se na câmera dá pra ver Mas ele é super... Não é tão fechado assim, sabe? Ele é bem aberto Quando coloca na boca Mas ele fica lindo, lindo Esse aqui é o vermelho Assim que eu mais usei Em vários vídeos No começo do meu canal Eu usava bastante Esse batom da Dylos E ele é muito lindo E esse aqui é um que... Gente... Apaixonada Então é esse daqui da Dylos Bom, gente Foi isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês tenham aí Tido uma noção dos batons Do tipo de batom que eu gosto Se você se identificou Se vocês gostam de alguma das cores parecidas Deixem aqui nos comentários Se você gosta mais de batom roxo Vermelho Vermelho, enfim Eu gosto bastante de batom roxo Só que eu não comprei ainda Nem sei Gente, minha cadela Tá chorando Maria Gente, vocês não tão entendendo Ela tá chorando Porque ela quer sair Olha pra câmera Ela tá chorando Mas é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Então clica em gostei aqui embaixo Não se esqueça de seguir Em todas as minhas redes sociais Vão estar aqui embaixo Snap, Instagram, Facebook Em todas Um beijo E até o próximo vídeo Tchau